Olá a todos e a todas, eu sou Juliana Karen Souza Leitão e eu sou vocista voluntária do PIBQ UFMA e tive como orientadora a professora José Família Souza Bentiv Andrades, afim a Bentivido, Departamento de Comunicação Social, CCSOL, projeto intitulado do Fofão Acózumbá, Personagens Fazedores de Cultura das Suestas Populares Carnaval e São João em São Luís do Maranhão. O projeto faz parte de um projeto maior guarda-chuva denominado Vivido e Dito, as diferentes linguagens que constituem as narrativas das festas populares maranhenses Carnaval e São João, que também foi desenvolvido pelo grupo de pesquisas diversas, a qual eu faço parte. Nós escolhemos as festas populares para analisar as diferentes linguagens que constituem suas narrativas, uma vez que elas são práticas sociais discursivas por meio das quais se testem saberes do mundo. E por isso nós nos fundamentamos em Bartos, porque ele destaca que a cidade é um discurso. E por isso a gente estendeu com um percurso teórico e metodológico que nos fez enxergar pelos olhares das festas de nossa identidade cultural maranhense. Devido à pandemia de 19 e suas medidas de prevenção, no caso do distanciamento social, as festas populares do Baranhão e do Brasil não foram possíveis de serem realizadas, como Carnaval e São João. Por isso, surgiram estratégias comunicacionais que possibilitaram a realização dessas manifestações culturais através dos espaços virtuais. O nosso objetivo foi, portanto, identificar e interpretar eminentemente o comunicacional nas narrativas de ou sobre personagens fazedores de cultura das festas populares, Carnaval e São João. E os objetivos específicos foram mapear e listar os personagens das festas populares, o levantamento histórico sobre as origens dos personagens e estimular os alunos de graduação fomentando a produção científica. A questão principal desse projeto foi compreender a identidade cultural do maranhense a partir do Carnaval e São João em seus aspectos comunicacionais, tendo em vista que estas festas assumem uma importância fundamental para se compreender a questão da sociabilidade, pois além de ser um fenômeno de lazer e de entretenimento, é uma necessidade essencial dos seres humanos. E essas modificações ocasionadas pela pandemia oportunizaram a exploração de outros espaços, no caso, o espaço virtual. Nós adotamos como metodologia a reunião de equipe, ajustes e agendamento, porque a pandemia não permitiu que seguimos nossos cronogramas iniciais, como pesquisas de campo, fotografia e outras. Fizemos levantamento bibliográfico através de seleção de materiais, leitura analítica em grupos por meio de encontros fizenares, identificação dos espaços, elaboração de artigos para publicações, como um artigo na 20ª Conferência de Foco e Comunicação realizada pelo Grupo de Pesquisa de Versos e pela UFMA. Realizamos também a análise de resultados a fim de observar as linguagens constituídas durante o processo de interação nas festas de Carnaval e São João, que não foram realizadas por conta da pandemia. e para isso nós também nos apropriamos da netnografia na pesquisa desse período pandêmico. E como resultado, como foi impossibilitado fazermos entrevistas, a gente apresentou o artigo na conferência, fizemos entrevistas com o José Pérez,